E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui está! E sejam todos muito bem-vindos a mais de aqui no nosso canal. E depois de tanto tempo, finalmente eu vim trazendo pra vocês a parte 14 de reagindo aos canais dos inscritos! Uou! Então, galera, como vocês já sabem, né? Vocês já estão acostumados. Eu selecionei aqui 4 canais para estar reagindo nesse vídeo. Hoje eu vou dando as minhas dicas, vou falando o que eu acho e tudo mais, pessoal. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais conteúdo aqui no canal, lembra de deixar o seu like se você ainda não deixou. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente está rumo aos 5 mil inscritos! Então, sem mais alongas, bora pro conteúdo! E o primeiro canal é da Raquel Assis e normalmente ele está com 164 inscritos. Parabéns, Raquel! Que você atinge aí todas as suas metas pro seu canal. Seus 200 inscritos que são muito próximos aí de chegar em seu canal. Então, que você atinge aí todas as suas metas, ok? Então, bora começar pelo banner! Eu achei o banner muito lindo, eu gostei bastante. Aqui a marca d'água tá bem chamativa, aqui vídeos novos toda semana, eu gostei bastante. Agora, se você quiser mais dar um charme ou destacar melhor o seu banner, você pode colocar aqui a sua GFX ou até mesmo mudar a cor do fundo só pra destacar mais. Mas dessa forma ficou super legal também e eu gostei bastante. Aqui ainda no banner, ela tem aqui os links às redes sociais, uma coisa que eu recomendo muito, inclusive. E eu já fiz até um vídeo aqui no canal, eu já ensino como que você coloca aqui esses links, né? No seu banner, então se você ainda não sabe como colocar e quer aprender a colocar no seu banner, o link vai estar ou aqui na descrição ou aqui nos cards, beleza? Partindo aqui pra essa foto de perfil, também tá muito linda aqui as suas GFX. E aqui já no nome do canal eu quero mencionar uma coisa. O nome aqui é a Kelsey está ótimo, mas essa carinha aqui, eu recomendo você tirar. Apesar de não ser emoji, nem símbolos, nem nada do tipo, eu acho que isso prejudica na busca do seu canal aqui na página da barra de pesquisa do YouTube. Porque o YouTube normalmente ele busca nomes assim mais simples, com nomes assim sem símbolos, sem emoji, sem nada. Só um nome mesmo, sabe? Então eu recomendo você retirar essa carinha aqui pra ficar mais fácil de buscar o seu canal na hora das pesquisas, beleza? É só uma dica que eu recomendo mesmo. Então bora lá galera, vamos começar aqui pelo início. Aqui ela deixou um vídeo recomendado do canal dela, de como eu edito meus vídeos pelo celular. E eu percebi que o canal dela também é de tutoriais, gameplays, é muito legal. Eu gosto bastante desse conteúdo inclusive. Aqui tá o título dela, bem certinho. E aqui abaixo tem os envios do canal dela. Ela tem uma ótima frequência de envios inclusive, eu gostei muito. E aqui ainda tem as inspirações e as parcerias. E muito... Ai gente, eu bati no braço aqui. E muito obrigada por ter me colocado como inspiração. Eu fico muito feliz em saber que eu sou uma inspiração pra alguém. Então muito obrigada. Isso me deixa muito feliz e me faz querer continuar aqui na plataforma. Então muito obrigada por todo apoio e carinho que vocês estão sempre ajudando aqui com o canal, pessoal. Mas aqui tem os outros canais, aqui as parcerias. Então tá bem organizado, eu gostei muito, Raquel. Ficou ótimo. Então pra mim, pelo menos aqui no início já tá o suficiente. Colocou aqui os envios, um vídeo recomendado. As inscrições... As inscrições não, pessoal. As inspirações e as parcerias. Pra mim já tá super organizado. Então vamos aqui agora para os vídeos, gente. Aqui ela tem uma ótima frequência, né? De postagens aqui, como eu disse. E as capas são muito lindas também. As jeftes são lindas também. Você só tem que prestar atenção, fofa, em uma coisa. Quando o seu fundo já é claro e você também coloca a sua fonte com uma cor clara, isso não destaca. Você sempre tem que optar por colocar um fundo claro e uma fonte mais escura. Ou ao contrário, um fundo mais escuro e a fonte mais clara. Como essa daqui, por exemplo. Já destacou bastante. Essa daqui também ficou muito boa. Já essas duas aqui não chamam tanta atenção pelo fundo. E a sua fonte já terem uma cor assim mais clara. Aí não destacou muito. Por isso, sempre opta. Sempre colocar um fundo mais claro ou escuro aí da sua preferência. E se você colocou o fundo escuro, você coloca a fonte clara. Mas tirando isso, suas capas estão muito lindas. Os títulos estão bem chamativos também. E eu gostei bastante. Pra mim, as suas capas estão perfeitas. Só que você só tem que prestar mesmo atenção no que eu acabei de mencionar aqui. Sobre a cor da sua fonte e a cor do seu fundo, ok? Mas tirando isso, pra mim, pelo menos, já está ótimo. Eu adorei bastante. Já aqui nas playwishes, pessoal, eu nem sei se fala playwishes ou playwishes. Eu só espero que eu não esteja falando da forma errada, pessoal. Se eu estiver falando errado, pessoal, é só comentar, tá bom? Mas enfim, aqui ela deixou um mega pack de edição, vídeos diferentes, Raquel Responde, reage nos canais de inscritos, músicas e histéricas, tudo sobre fontes ou blocos, dicas de edição, tutoriais de FX e também dicas para iniciantes. Ficou super organizado, amei bastante. Então aqui nas playwishes também, tá? Confere, eu amei muito. Ficou muito bom. Ficou muito organizado. Tô bugada, gente. Mas é leve, porque faz muito tempo que eu não gravo. Mas então ficou muito organizado. Eu gostei bastante. Aqui nos canais ela deixou as inspirações, novamente, muito obrigada pelo carinho. E aqui as parcerias. Ficou muito organizado, gostei bastante também. Bom, já aqui no sobre, ela não tem nenhum sobre, né? Uma descrição do canal dela. Então, Raquel, eu recomendo muito você colocar um sobre no seu canal. Porque é isso que vai ajudar o seu público a saber um pouco mais sobre o que vai ter no seu canal. Aqui você pode meio que falar o que vai ter no seu canal, o seu conteúdo. Para o pessoal saber também mais sobre o seu canal, sabe? Então é uma dica que eu recomendo muito e para mim é super essencial. Quanto para a organização e também para o pessoal descobrir e conhecer melhor o seu canal também. Bem, você pode falar o que vai ter no seu canal, o seu conteúdo, né? O assunto do seu canal, gameplay, tutoriais, dicas. Você também pode falar os dias, a semana que você posta. Para dar um breve resumo sobre o que tem no seu canal. Para deixar mais organizado. Eu acho essencial e ajuda bastante. Aqui também ela deixou o link das redes sociais aqui, do TikTok. Então ficou muito bom. Eu adorei bastante. Bom, agora que a gente já reagiu o canal em si, vamos selecionar aqui um vídeo. Vou pegar o mais atualizado. Para a gente estar reagindo como que está o vídeo, a edição, descrição, capa, tudo certinho. Então bora lá. O vídeo que eu vou assistir é como baixar vídeos do YouTube pelo celular. A capa e o título ficaram super chamativos e eu gostei muito. Então bora assistir. Selecionei o vídeo, vamos deixar meu gostei para estar apoiando o canal, né? E aqui a marca d'água dela é um coração, né? Esse emoji aqui de coração. E ficou legal. Porém, o que eu recomendo, fofinha, é você colocar na sua marca d'água algo que se relacione com o seu canal. Seja que é a sua foto de perfil, ou alguma GFX, ou a marca d'água escrito com o nome do seu canal. Porque eu acho que fica uma coisa assim, mais personalizada, sabe? Então fica mais legal. Mas essa é uma dica que eu recomendo. Mas eu acho que dá bastante diferença. Mas da mesma forma, ficou bem legal também. Então aqui vamos ver se ela tem a descrição. Já na descrição ela se apresenta certinho. Ela fala sobre o vídeo, o que ela falou no vídeo dela. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Os links citados, as redes sociais do canal dela. As informações sobre o vídeo, as informações sobre ela. Os créditos e aqui ela fala quando que ela posta no canal dela. E ficou super organizado, eu adorei muito. Mas agora eu tenho uma dica de ouro que me ajudou muito. E agora eu vou falar pra vocês, pessoal. Que tudo que eu aprendo aqui, eu compartilho com vocês. Porque aqui a gente é uma família, né galera? Então se liga só nessa dica incrível que eu descobri. Pelo menos que me ajudou muito, olha só. Então galera, eu vim aqui no canal e eu vou selecionar de exemplo pra essa dica. Esse vídeo aqui, ó. O YouTube não será mais o mesmo em 2022. Onde eu falo várias atualizações que o YouTube vai ter esse ano, novidades. Então se você ainda não viu, vai estar aqui nos cards, ok? Então bora clicar aqui. Pronto galera, eu cliquei aqui no vídeo certinho e já abri a descrição também. Aí eu começo aqui falando direto sobre o assunto que eu falei nesse vídeo. A mesma coisa que tá na descrição é o que eu começo falando aqui no começo do meu vídeo. É a mesma coisa. Talvez mude uma palavrinha ou outra, mas é a mesma coisa aqui. É o que eu falo na descrição. É o mesmo que eu começo falando no vídeo. Mas aqui eu falo ultimamente o que está mais acontecendo no YouTube. São atualizações e novidades para nós criadores de conteúdo. Nesse vídeo vamos conhecer as novidades que o chefe global de jogos do YouTube... O Harry tem a dizer o que mudaram no YouTube em 2022. Beleza pessoal, eu li aqui, né? Agora eu vou abrir uma página anônima aqui. Vou abrir uma nova navegação aqui para a gente estar pesquisando. Eu vou procurar aqui por YouTube certinho. Clico aqui no vídeo, no YouTube. Vou direto aqui para o youtube.com. E aí que olha só a mágica pessoal. Agora aqui na parte da barra de pesquisa eu vou escrever o seguinte. O YouTube não será mais o mesmo em 2022. Aqui galera, olha só pessoal, o que a mágica acontece. Eu pesquisei aqui, o YouTube não será mais o mesmo em 2022. Aparece aqui o vídeo do Alex, certinho. E aqui o meu vídeo logo em seguida galera. Logo em seguida do Alex. Que o YouTube é muito famoso galera. Mas aqui está o meu vídeo. E se vocês forem ver aqui na descrição, que mostra um pedacinho da descrição. Aparece aqui as palavras chaves do que o pessoal pesquisa aqui na plataforma da barra de pesquisa. No meu caso eu coloquei YouTube e não será mais o mesmo em 2022. As mesmas palavras que eu pesquisei aqui na barra de pesquisa. Se eu escrever na descrição vai aparecer. E assim vai ser muito mais fácil do meu vídeo ser recomendado pelo YouTube. Aqui até fica negrito pessoal. O mais aqui do mais aqui do barra de pesquisa. YouTube aqui onde eu pesquisei certinho. E o mesmo aqui do Alex pessoal. Então assim, é uma coisa que ajudou muito. Porque as palavras chaves, né? Essas tags ajudam muito na hora de buscar algum conteúdo aqui no YouTube. Então vocês podem estar fazendo o mesmo aí no canal de vocês. No vídeo de hoje eu mostrei pra vocês como baixar vídeos do YouTube pelo celular de uma forma fácil e rápido. E deixa aqui no comecinho da descrição. Porque como vocês viram, o YouTube só pega o comecinho lá da sua descrição do seu vídeo. Então coloca essa parte aqui no começo. E aí depois onde você se apresenta, você continua logo após sobre o vídeo que você gravou. Isso ajuda muito na hora de pesquisar um conteúdo aqui no YouTube. E me ajudou muito. Então pode estar ajudando com vocês também. Então agora vamos reager aqui o seu vídeo. Bora lá! Isso aqui é baixar vídeos no YouTube pelo celular de forma rápida, fácil e com qualidade boa. Então fique tranquilo porque você entrou no vídeo certo. Porque no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como baixar vídeos no YouTube pelo celular. Mas então dê seu like e bora lá pro vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Raquel. E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu deixei pra vocês um vídeo super legal. Que é como, né, baixar vídeos no YouTube pelo celular de uma forma muito rápida, fácil e com qualidade boa. Mas então antes de começar esse vídeo já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Ative as notificações, compartilhando esse vídeo com todos os amigos pra gente bater várias metas. E me deixe suas mensagens sociais que vão estar aqui na tela e que vão estar aqui na descrição. Mas então chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Então bom gente, primeiramente você vai estar vindo no YouTube e vai pesquisar pelo vídeo que você quer baixar, né. E aí depois o que você vai estar fazendo? Você vai estar vindo aqui em compartilhar e em copiar link. E agora a gente vai lá pro Chrome. Depois você vai estar vindo aqui no Chrome e vai estar pesquisando aqui por baixar vídeo YouTube, beleza? E eu também vou colocar o link aqui na descrição. E aí você vai estar vindo aqui nesse primeiro link, baixar vídeo YouTube, né. E aí o que você vai estar fazendo? Vai ter essa parte aqui onde você pode inserir, né, o link, né, do seu vídeo que você vai baixar. E aí você coloca aqui em colar. Aí você clica aqui e clica aqui em continuar baixando com o seu navegador. E aí depois o que você vai fazer? Você vai estar clicando aqui em baixar. Mas se você quiser, por exemplo, colocar no modo silencioso, você também pode. Mas eu prefiro com som, então aí você vai estar clicando aqui em baixar. Você vai ser direcionado aqui pra uma página aleatória. Mas aí você só volta. E aí vai fazer o download. Então é realmente muito simples baixar. Mas então, gente, isso foi vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa essas notificações. Compartilha esse vídeo com todos os amigos. E é isso. Um grande beijo. Amo todos vocês. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Assiste aqui até o final, Raquel. Eu gostei muito. Ficou muito bem explicativo o seu tutorial. Passo a passo, né? Então agora vamos para a dica. Dica, se tu tá... Então, bora lá. Na grande parte do seu vídeo, fofa, o seu áudio teve muito ruído. E isso atrapalha muito pro desempenho do seu vídeo. Porque as pessoas vão perdendo o interesse de continuar assistindo só por causa do áudio. Só por conta do áudio que tem o ruído. Porque o seu vídeo em si tá muito bom. Os tempos com uma ótima explicação. Um passo a passo certinho. E não tá enrolando. Mas isso influencia muito por causa que as pessoas vão perdendo o interesse de continuar assistindo. Então na próxima vez, tente gravar o seu áudio com o menos ruído possível. Você pode pesquisar aqui no YouTube alguns tutoriais pra não cometer esse erro. Ou eu vou até tentar ensinar aqui no canal também algumas dicas e estratégias que eu utilizo. Para não ter ruídos no meu áudio, ok? Mas o seu vídeo em si tá incrível, ok? O seu áudio tirando o ruído tá ótimo. Não enrolou. Foi direto ao assunto. Eu gostei muito. Durante o seu passo a passo tutorial, a música de fundo tava um pouquinho mais alta do que o seu áudio. Então na próxima vez, diminui a música pra a música ficar assim, só de fundo mesmo. Que o seu áudio tem que ficar mais destacado pras pessoas escutarem melhor, ok? Mas o seu tutorial em si, o seu passo a passo, a sua edição tá muito bom e eu gostei bastante. Então o que eu recomendo mesmo, fofo, é você prestar mais atenção na questão do seu áudio e também no volume da música, ok? Porque a sua edição, o seu passo a passo tá muito bom e eu gostei bastante. A descrição tá muito bem organizada, título, capa, seu canal tá incrível. É só prestar mais atenção nisso mesmo que o seu canal vai bombar. O próximo canal, pessoal, é do canal da E-Blocks Nanda. E no momento ela está com 24 inscritos. Parabéns, Nanda, que você atinge aí seus 30, 40, 50, 100 inscritos e todas as suas outras metas, beleza? Então vamos começar aqui pelo banner. Começando aqui pelo banner, ela colocou aqui pra se inscrever, né? Se inscreva por um cookie. E ficou muito legal. Muita gente utiliza essa forma aqui de banner, né? Vários youtubers famosos aí e vários outros também, pessoal. E eu acho super legal, eu gosto bastante. E aqui ainda no banner tem os links, né? No caso aqui do Instagram. Então ficou muito legal. Eu gostei muito. Aqui na foto de perfil é a GFX dela. Ficou ótimo. E aqui no nome do canal tá ótimo também. Eu gostei muito. Então bora começar aqui no início, pessoal. Aqui são os envios do canal dela e aqui abaixo os envios que fizeram mais sucesso. Se você quiser, Nanda, você pode estar incluindo mais informações dessa parte do início do seu canal. Porque o início, independente se a pessoa tá assistindo aqui pelo computador, pelo celular ou em qualquer outro dispositivo, toda vez que a pessoa clicar no seu canal, ela vai parar nessa página. Então quanto mais informações tiver, que despertar o interesse nela pra conhecer o seu canal, melhor. Você pode colocar playlists, envios, envios que fizeram mais sucesso, inspirações se você quiser, parcerias caso você tenha. Se inscreva-se no seu canal. Isso tudo pra facilitar e deixar também mais organizado e chamativo o seu início. Mas aqui ficou ótimo também. Vindo aqui para os vídeos, pessoal, as capas são lindas demais. Mas já faz um tempinho que você não anda postando aqui no seu canal, Nanda. Então eu espero que você poste aqui o quanto antes no seu canal, beleza? Mas as capas dos seus vídeos que você já postou são lindas. Eu amei bastante. A qualidade, o título, eu amei muito. Ficou ótimo. Aqui nas playlists ela tem de Toy of Hell, outros jogos e de Marretão. Ficou muito bem organizado, adorei bastante. E todo vídeo, no caso aqui, toda gameplay que você colocar no seu canal diferente, você pode colocar aqui também. Junto aqui com outros jogos ou uma playlist separada pra cada jogo que você faz. Como aqui Toy of Hell, Marretão. Se você faz algum desafio, participações, clipes, etc. Só pra deixar mais organizado mesmo. Mas aqui já tá incrível, adorei muito. Aqui nos canais, pessoal, ela não apresenta os canais. E aqui já é de cada um, pessoal. Você coloca se você quiser. Se você tem parcerias, inspirações, amigos. Se você quiser, sabe? Então aqui vai de cada um mesmo. Não tem problema nenhum se você colocar ou não colocar. Aqui ela se apresenta, fala o objetivo do canal dela, o conteúdo. E também fala quando que tem vídeo novo no canal dela e qual que é o horário. E ficou ótimo. Pra mim tá super organizado, eu gostei muito. Os emojis também chamam muita atenção e eu amei bastante. Mas enfim, vamos selecionar aqui agora um vídeo pra gente estar reagindo. E eu acho que eu vou pegar aqui o mais atualizado. Que é Virei Objetos no Esconde-Esconde do Roblox. Então bora lá. A capa desse vídeo tá incrível. Eu adorei bastante. Então bora lá. Beleza, vamos deixar aqui meu like. Ela tem aqui. É a marca d'água do canal dela. E vamos ver se ela tem descrição. Ela tem a descrição, gente. Aqui ó, vamos mostrar mais. Aqui ela fala bem-vindos, né? Na descrição. Aqui ela coloca o perfil, né? Do Roblox e do Instagram. Participantes, créditos, o jogo. E aqui o aviso. E também mandar um I love you. I love you. E uma coisa que eu recomendo muito também, pessoal, que acabei de ver aqui. É você colocar a categoria do seu vídeo. Seja gameplays, tutoriais. Eu recomendo muito. Isso pra fazer diferença. Vai, mas não tanto. Mas ajuda bastante. Tem várias categorias, pessoal. Que isso aí você coloca lá no YouTube Studio na hora de postar seu vídeo. Tem a categoria de jogos, né? No caso aqui o Roblox. Tem a categoria de dicas ou de tutoriais. Tem de várias. Tem de beleza. Então tem vários conteúdos. Várias categorias pra você selecionar. De acordo com o seu conteúdo do seu canal. Então é uma coisa que eu recomendo bastante. E uma coisa, pessoal, que eu recomendo aí. Se o seu conteúdo for gameplays. Você também pode colocar, pessoal, sobre o que é o seu vídeo na sua descrição. Colocando o máximo de palavras-chave que vocês conseguirem. E pra facilitar ainda mais isso. Vocês podem estar criando aqui uma outra página aqui no Google, pessoal. Uma navegação anônima. Pra vocês pesquisarem lá no YouTube. Que será uma conta qualquer, né? Uma conta anônima no caso. Você pesquisa aí o nome do jogo. E ver quais as palavras-chave, né? Que as pessoas utilizaram na descrição. Pra vocês colocarem nas suas descrições também. De acordo com o seu jogo, ok? Então é uma dica que eu recomendo bastante. Mas enfim. O seu título tá ótimo. Capa, descrição. Tudo certinho. Então vamos começar aqui assistindo o vídeo dela. Oi! Para quem não me conhece. Meu nome é Nanda. E no vídeo de hoje eu estou aqui no Bloodhound. Eu esqueci de falar. É um esconde-esconde. Você tem que virar objetos. É o quê? É isso. Bora lá pro vídeo. É isso. Fique beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fique beijo e até o final. O final em si. Gente, a tela final. Muito bom. Mas sim. Eu assisti aqui o seu vídeo até o final, Nanda. Ficou muito, muito bom. Muito legal. Principalmente a tela final, gente. Mas enfim. Ficou incrível, Nanda. Eu adorei muito. Então vamos agora para as dicas do... Bora lá, galera. O seu vídeo nem tem o que falar muito. Porque a sua edição está incrível. O seu áudio também. Os memes, né? Então ficou ótimo. Só uma dica que eu recomendo é você diminuir o volume da sua música. Da música de fundo, ok? Tirando isso, está incrível o seu vídeo. Eu adorei muito a edição. Está muito bom. Eu gostei bastante. Que seu canal cresça cada vez mais. Galera, o próximo canal aqui é o canal da Joyce YouTube. E no momento ela está com 219 inscritos. Parabéns, Joyce, que você atinge aí todas as suas outras metas, seus presentes inscritos, 400 e todas as suas outras metas, ok? Então vamos começar pelo banner. O banner está muito lindo. Eu gostei bastante. Aqui a marca d'água, esse fundo aqui de estrela, né? Roxinho. Eu gostei muito. Eu adorei. Para mim não tem necessidade de mudar em nada. Uma coisa que você pode estar fazendo na próxima vez que você for fazer seu banner, É só você pegar essa mesma imagem aqui que você utilizou aqui de fundo E puxar para cá também na hora da sua edição lá de fazer seu banner Para aparecer para quem está assistindo no computador também, ok? Mas ficou ótimo dessa forma também. Não tem problema nenhum. É só uma dica que eu recomendo mesmo. Aqui ainda tem o link citado, né? No caso aqui o perfil do Roblox. Ficou ótimo. E a foto de perfil está muito linda. Eu amei muito. Então vamos começar aqui no início. Aqui tem o vídeo recomendado do canal dela. Aqui os envios também. Ela tem uma ótima frequência de envios, inclusive. E aqui as inspirações. Canal da Melzinha e da Gabileca. Ficou ótimo também. E aqui no início está ótimo. Está bem organizado. Gostei bastante. Vídeo recomendado, envios, inspirações. Para mim está ótimo, ok? Gostei bastante. Vindo aqui para os vídeos, galera. Ela tem uma ótima frequência aqui de envios, né? A nove horas atrás, dois dias atrás. As capas são ótimas também. E você teve uma ótima evolução de capas. Essa daqui para essa daqui, por exemplo. Então ficou muito bom. Eu gostei bastante. Agora uma dica que eu recomendo, fofo, foi igual eu falei nos outros canais. Quando o seu fundo da sua capa já é um fundo escuro, coloque a sua fonte com uma cor clara para destacar melhor. O mesmo ao contrário. Quando o seu fundo é claro, utilize a sua fonte escura. O título está ótimo também. Eu gostei bastante. Vamos lá vir aqui para as playlists. E ela tem playlists. Aqui de Adopt Me, Evoluindo Meu Inventário, todos os vídeos, dicas para o seu canal e tutoriais. Ficou ótimo, muito bom. E quanto mais playlists o seu canal tem, melhor, galera. Aqui nos canais, ela deixa aqui as inspirações. E aqui no sobre... Ai, que sobre fofinho! Aqui ela fala... Aqui ela se apresenta. Fala bem-vindos ao Reino Roxo. Esse canal é de Roblox, focado em games. Aqui é as inspirações, inspirado na Melzinha e na Gabi. Se inscreva-se para não perder novidades. E bye-bye! E aqui abaixo tem os links, né? No caso aqui, o link do perfil do Roblox. Ficou ótimo, Joyce. Eu adorei muito. Então agora vamos selecionar aqui o vídeo. Vamos selecionar esse aqui, ó. Como ter seus primeiros 100 inscritos dicas. Então vamos lá. A capa tá muito boa e o título também. Só que eu recomendo na capa mesmo foi o que eu disse. Seu fundo é escuro, coloque sempre a sua fonte clara. O mesmo ao contrário. Fundo claro, fonte escura. Beleza? Beleza! Vamos deixar aqui meu like. Vamos ver se ela tem descrição. Que ela se apresenta. Aqui você vai encontrar tudo sobre o vídeo de hoje. Que ela deu 8 dicas para ter seus primeiros 100 inscritos. Aqui os links citados. Um pouquinho mais sobre ela. Aqui a inspiração do vídeo certinho. Os créditos. A gameplay de fundo. O perfil do Roblox. E aqui ela encerra ainda colocando a categoria, né? Do jogo aqui do Roblox. E ficou ótimo. Adorei. Aqui ela também tem a marca d'água do canal dela. Joyce YouTube. Então agora vamos começar aqui assistindo o vídeo dela. Oi, oi pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como crescer no YouTube. E chegar aos 100 inscritos. Então é isso. E bora pro vídeo. Bom pessoal. Como eu disse. Eu vou dar dicas de como chegar aos 100 inscritos. E crescer no YouTube. Mas bom gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam aí no canal. Desculpa se eu não consegui explicar muito bem. Mas eu posso estar fazendo uma parte 2, gente. E deixem dicas de tutoriais. Aí nos comentários. Pra mim tá fazendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Assisti aqui até o final. E o seu vídeo ficou muito bom, Joyce. Eu adorei muito. Então agora vamos para dicas. Bora lá, galera. Bom, o seu vídeo em si, Joyce, ficou muito bom. As dicas também ficaram bem legais. As dicas que você passou durante o vídeo. E ficou muito bom. O seu áudio também ficou ótimo também. Eu tô falando também toda hora, galera. Mas tudo bem. Enfim. Seu áudio ficou muito bom. Uma coisa que eu recomendo, fofinha. É você colocar também uma música de fundo no seu vídeo. Porque assim vai ter aquela musiquinha de fundo. E vai deixar mais animado o seu vídeo também. Mas deixa a música com volume bem baixinho. Pra não atrapalhar com o seu áudio, ok? Mas enfim. O seu vídeo em si tá super legal. Eu gostei bastante. Que seu canal cresça cada vez mais, Joyce. Uma coisa que eu esqueci de falar também. É que você também pode estar olhando a questão da edição do seu vídeo, Joyce. A edição tá bem legal. Mas quanto mais coisas você colocar pra chamar a atenção do espectador, melhor. Você pode colocar a música de fundo como eu disse. Também pode colocar os chroma queijos. Se inscreva. Se deixa o seu like. Link na descrição quando você mencionar alguma coisa. Isso deixa a sua edição em outro nível. E ajuda bastante pro pessoal assistir até o final. E aumentar a retenção também. Então é uma coisa que eu recomendo bastante. O próximo canal é da It's Underline CC. E no momento ele está com 305 inscritos. Parabéns, fofa. Que você atingiu todas as suas outras metas, ok? Espero que eu não tenha falado o nome errado também, gente. Mas eu tentei pular aqui no melhor, ok? Então, bora começar. Começando pelo banner, tem a marca d'água, o fundo, as decorações aqui no banner. Ficaram super legais. Você pode, fofinha, sempre tentar destacar melhor aqui o seu banner, principalmente também. Você pode colocar cores mais vibrantes pra destacar e chamar mais atenção. Eu já fiz aqui no canal vários, 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 não sei quantos tutoriais de como fazer banner. Mas cada um com um estilo diferente. Se você quiser, você pode estar assistindo algum e tentar fazer aí do seu jeitinho pra destacar melhor e deixar cores mais vibrantes aí também do seu estilo, ok? Mas dessa forma ficou ótimo também. Aqui tem o link do servidor de Scott, se eu não me engano. Já que na foto de perfil é um de um anime. Eu não sei qual é, pessoal. Não sei se é um desenho nem nada. Mas é de um anime. Enfim, mas eu recomendo, fofinha, você colocar uma foto de perfil personalizada. A não ser que essa foto aqui seja um desenho que você fez. Caso não for, recomendo você utilizar uma foto de perfil personalizada, assim como você fez o seu banner. Você pode colocar a sua GFX. Ou se você não tem GFX, tirar um print da sua skin certinha. Você pode fazer uma imagem também. Por que eu digo isso? Várias pessoas utilizam muito fotos de perfil em anime, pessoal. Muitas pessoas. Então, quando a pessoa vai procurar pelo seu canal, às vezes ela não vai reconhecer porque muita gente utiliza fotos de perfil em anime. Então, quando você utiliza sempre uma imagem pra sua foto de perfil que só você fez, que só você tem. Assim vai ser muito mais fácil e também vai ser uma coisa personalizada do seu canal. Então, é uma coisa que eu recomendo muito. Aqui no nome do canal, eu recomendo você tirar, fofinha, só esse emoji aqui, ok? O que o nome do canal você pode deixar. Recomendo você só mesmo tirar esse emoji aqui dessa plantinha aqui, beleza? Então, vamos começar aqui no início. Aqui ela tem um vídeo recomendado do canal dela. Aqui os envios, inclusive ela tem uma ótima frequência de envios no canal dela. Aqui os envios que fizeram mais sucesso. Os shorts e as inspirações. E muito obrigada por ter me colocado como inspiração. Novamente, agradeço muito. Eu fico muito feliz em saber que eu sou uma inspiração pra alguém. Então, muito obrigada pelo carinho, pessoal. Vocês são demais. Mas, enfim, pessoal, aqui no início já tá bem organizado. Eu gostei bastante, fofa. Então, vamos aqui para os vídeos. Aqui nos vídeos, pessoal, tem uma ótima frequência aqui de envios no canal dela. Eu só recomendo, fofinha, você sempre fazer capas de vídeos para todos os seus vídeos. Nos shorts não é necessário, pessoal. Nos shorts aí vai de cada um. Mas nos vídeos normais, eu recomendo muito, pessoal. Aqui, por exemplo, nesse daqui, ó, todos você fez capas. Mas nos vídeos mais recentes, você não fez. Então, por isso, eu recomendo muito você fazer. Porque é a capa e o título que vai fazer a pessoa clicar no vídeo. Mas, enfim, pessoal, agora aqui vamos para as playlists. Ela não tem nenhuma playlists. E eu recomendo muito você fazer, fofinha. Porque as playlists ajudam muito com a organização do seu canal. Então, eu recomendo bastante você fazer. Depois, você pode pegar um caderninho e escrever todos os conteúdos que você já fez para o seu canal. Tutoriais, games, shorts. Todos os conteúdos que você já fez. Depois, é só selecionar seus vídeos e criar aqui as playlists para o seu canal. Aqui nos canais, ela tem as inscrições aqui abertas e as inspirações. Novamente, muito obrigada pelo carinho aqui nas inspirações. Eu fico muito feliz de saber que eu sou uma inspiração para alguém. Então, muito obrigada pelo carinho. Aqui no sobre, pessoal. Ai, que sobre fofinho! Aqui ela deixa as redes sociais aqui do Roblox. Eu não sei se esse link aqui é do Roblox ou se é do Discord. Eu não tenho certeza, pessoal. Mas se for do Discord e você tem aqui o Roblox, você coloca aqui o Roblox também, ok? E se não for do Discord e sim do Roblox, aí você deixa certinho. Outra coisa fofinha que eu recomendo aqui também é o seguinte. Nessa parte aqui de links, você colocou que pode clicar, né? Que não é vírus ou nada do tipo. Porém, eu recomendo você tirar esse nome aqui e colocar de acordo aí com a sua rede social. Se é Discord, Roblox, Instagram, qualquer rede social ou plataforma digital. Porque assim a pessoa vai saber qual que é e ela vai direto sabendo qual que é a rede social e qual que é a plataforma digital. Então, é só uma dica que eu recomendo mesmo, ok? Então, agora vamos selecionar aqui um vídeo. Eu vou pegar aqui o mais recente. Vamos ver. Eu peguei esse aqui mais atualizado, pessoal. 14 ideias de vídeos para 2022. Então, vamos lá. O título tá bem estimativo e a capa tá super legal também. Pronto, vamos deixar aqui meu like. Aqui tem, pessoal, a marca d'água. Como eu disse na marca d'água, pessoal, você pode colocar qualquer imagem aí da sua preferência aqui. Que encaixa aqui, né? No formato do YouTube aqui certinho da marca d'água. Mas eu particularmente recomendo você fazer uma imagem personalizada, mesmo que seja algo simples. Mas o jeitinho que você fez para ser algo personalizado do seu canal, ok? Aqui ela tem a descrição do canal dela, pessoal. Ai, que descrição linda! Gente, que descrição linda! Adorei essa descrição! Muito, muito, muito linda! Amei! Ai, que ela deu os créditos! Muito obrigada! Beijo! Então, pessoal, ficou ótimo aqui também. Mas, enfim, vamos assistir aqui o vídeo dela. Partiu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Vamos lá. Assisti aqui até o final e o seu vídeo, Fofão, ficou super legal. Novamente aqui, muito obrigada pelos créditos, ok? E o seu vídeo ficou ótimo. Gostei bastante. A música de fundo, a gameplay de fundo, uma coisa assim bem legal, bem estéril. Gostei bastante. Então o seu vídeo em si tá muito legal. Depois eu vou assistir um outro vídeo onde você vai conversando e tal. E aí eu comento no seu vídeo, beleza? Pra eu ver como que foi também. Mas esse vídeo aqui tá incrível. Eu gostei bastante. Que seu canal cresça cada vez mais. Então galera, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de deixar o seu like. Se você ainda não deixou pra estar apoiando o nosso canal. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Pra fazer parte dessa família tatalástica, galera. Dessa família tatalástica, galera. Dessa família, galera. E é isso, pessoal. Se vocês querem aparecer na parte 15. Não se esqueça de comentar a hashtag. Tatá me reage aí nos comentários, ok? Que eu vou estar selecionando de forma aleatória para a próxima parte. Mas também, galera. Eu quero convidar vocês a fazerem parte lá do nosso servidor do Discord. Que a gente tá com aos 50 membros por lá, pessoal. Então se você ainda não faz parte, o link vai estar sempre na descrição. E também no comentário fixado, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por todo o carinho. Um super beijo pra todos vocês. E fui! Tchau, galera!